Fala aí doido, saudade dos campeonatos, né Zegama Ruim? Você que é competidor, competidor profissional ou até mesmo aquele competidor de final de semana, né mano? Que gosta de entrar naqueles campeonatinhos lá, beleza? Que todos os campeonatos hoje em dia é difícil, né? Vocês estão ligados que não tem essa mais de campeonato fácil Aí beleza, você treina, faz dieta, junta aquela grana lá Deixa de pagar a prestação da geladeira pra entrar naquele campeonato Chega focado Você assistiu vários highlights no YouTube, mano? Você tá, mano, você tá no veneno, tá no gai Ficou sem olhar pra cara do lanchão, dois meses Batata fita nem pensar, mano A dieta tá ó... Você entra no campeonato, faz todas as lutas Nossa, tô monstrão O campeonato vale um carro, mano Essa é a história de hoje E foi um campeonato que aconteceu a final de um mundial, mano Mundial Rock Strike Que valia a bagatela de um carro zero quilômetro Nossa, Gage, que top Um carro zero quilômetro E eu tô na final Graças a Deus Muito obrigado, meu Deus Agora é só lutar a final e sair de carro zero Pera aí, mano Pera aí Se a foto não desgama ruim Porque quem vai lutar com você na final E com ódio no olhar É só Rodolfão Rodolfo Vieira Sim Rodolfo Vieira vai lutar com você Na final do absoluto Valendo um carro E ele tá com raiva, doido Ele tá grilado Tá putasca a vida Bora comentar essa luta aí pra vocês verem que Nem tudo são flores Nem tudo é só glamour Dá uma olhada Então vai começar a luta ali, ó A final valendo um carro Mano, repara só no Rodolfão Ele tá com ódio, mano Ele tá com raiva Eu já tô quase correndo aqui das cadeiras já Meu Deus do céu Já me deu treta Joga água Meu, vixi Não, não Deixa eu me viver, cara Amanhã eu tenho um novo dia Não me mata, não Nossa, meu Deus do céu Imagina a pressão Aquele joelho ali na costela Já quebrou três costelas já Meu Deus do céu Mano, e a sorte que é o Quintero O cara é zica O cara, mano O cara é, pô Sinistro demais Agora o árbitro ali tá conhecendo Aquele jogador de sinuca, né, mano O que que é isso Mundial de sinuca E agora, cara Agora ali, vai lá Passando Ah, tá vendo As enfermeiras já tá ali atrás Já tá prevendo pior, né, mano O que que é isso As enfermeiras falam assim A galera da organização falou Chama todos os médicos E todas as enfermeiras pra cá Urgente Urgente E ali, ó Já entortando a cara do Quintero Meu Deus do céu Quim de Deus A sorte que você é muito Você aguenta muita pressão Tá doido Que se é eu já tinha quebrado Tudo os dentes já Meu Deus do céu Ia sair muito caro essa final Um carro já não é tão importante assim não Prefira os dentes E ali, colocando a pressão O Rodolfão vai passar Vixe Maria Já grudou no braço ali Quintero já não quer nem saber mais Não quer nem saber mais Ele falou assim Não, mano Já passa E já mete o joelho Eita Lasquei Meu Deus Rodolfão O que que aconteceu Você é doido Tá alterado Mano E já ali, ó Já colocou de novo Já passou Aquele braço ali no cotovelo Já era o braço, né, mano Já era o braço ali E agora o Quintero Já tentou supinar E, meu Deus Imagina só, cara Valendo um carro zero quilômetro E o Rodolfão Na sua montada Imagina só Que essa montada ali, ó Com as coxas Embaixo do sovaco Que é a pior que tem Não tá dando nem pra respirar ali não, rapaz Você tá aí doido, cara Galera Agora reparem Só o momento de agonia Aí, ouve, ouve, ouve Ah, meu Deus do céu, cara Olha de novo, cara Olha de novo isso Esse grito Foi um dos gritos Que não sai mais da minha cabeça Tô ali que eu vou dormir Eu lembro desse grito Que enterra Momentos de Pede Momentos de terror Que ele viveu ali Com aquele ermilocão Encaixado Que não deu tempo nem de bater Se não deu tempo de gritar Você tá doido, rapaz Deus, me liga O Rodolfão já sai de putaço O que que é isso? Já sai de lá Alguma coisa aconteceu Com o Rodolfão esse dia, cara Meu Deus Não tava certo, não Ele já sai gritando ali Xingando todo mundo Olhando pro céu E falando assim Ele tá lasquei Agora ali, ó O árbitro até com medo De pegar na mão dele Falei assim Vou pegar na mão do Rodolfão Ele vai me lascar A mão de vaca aqui, rapaz Tá doido Rodolfão ali, ó Mano, tá desconcentrado Tá descentrado Ó lá Tá desregulado o Rodolfão E agora começou a voltar ali Falei assim Pô, ganhei um carro Olha que lento E a galera ali Já tudo Indo lá pro cemitério Já Pra esperar o inteiro Ó, o que enterra tá ali, pô A sorte que era um cara sinistro Do nome do Rodolfão Porque se é outro Tinha machucado, mano Tinha aguentado essa pressão, não Rodolfão levou pra casa Agora Um no zero quilômetro Isso tá louco, mano Um no zero não, né Sei trocadinha do Rodolfão Mas é parça Um no zero não Um no zero quilômetro, tá Fui Tá vendo essa galera É pressão demais Eu acho que nem um carro Vale a pena E outra Do outro lado Tá o Quinterra, mano Quinterra O que que é esse? Quinterra pra quem não sabe É o irmão do Vocalista do Terra Samba Não, tô brincando É o irmão do Caio Terra, mano O cara é zica do Panto O cara é sinistro Não é a toa que chegou Na final do campeonato ali, né Véi Só que o Rodolfão Tava alterado, mano Acho que mexendo No motor dele ali, né Em vez de colocar gasolina Colocaram 51 No tanque dele, doido Tá muito certão, filho O bichinho foi Bufando igual um boi Eu quero é somente viver Não quer saber de carro, não O que que é esse? Financia um em 800 vezes depois? Tô nem aí Mas Eu quero meu corpo E minha dignidade inteira Mas deixa aí no comentário O que que você achou, mano Imagina só Opa, tô na final do campeonato Valendo um carro zero quilômetro Nossa Mãe, tô na final Aí você lembra que vai lutar Com o Rodolfão Com ódio Rodolfão já é ruim Imagina o Rodolfão com ódio Hã? Deixa aí no comentário Qual seria a sua reação Eu mandava cancelar E pegava meu dinheiro de volta E processava o dono do campeonato Por estelionato Porque isso daí foi Passou pra trás, mano Passou pra trás Colocar na final com o Rodolfão Não Eu não aceito Deixa aí no comentário aí doido Deixa o like Se inscreve no canal Passa lá no canal do X-Combat, cara Que foi de onde que saiu esse vídeo aqui Lá tem várias lutas top, mano É top demais o canal Vou deixar aqui no meu link Na descrição também Conhece o canal deles lá Que é pica Até a próxima GHG Ficando tudo aqui E Que enterra Tamo junto Fui